Bom dia, boa tarde ou boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, mais um vídeo de passar alguns detalhes dessa caminhoneta pra vocês Tem alguns proprietários que conhecem, né? Vocês vão desculpar Tem alguns proprietários que não conhecem E aquele que quer comprar, né? Então, vamos conhecer um pouquinho melhor, né? Tem algumas coisas aí que muita gente tá perguntando, né? Então, a gente... vamos tirar algumas dúvidas dessa caminhonete, né? Conhecer um pouquinho ela Então, vamos lá! Vamos começar primeiro? Vou fazer um vídeo, vou tentar fazer um vídeo mais detalhado E assim, um pouco mais simples Sem muita técnica Mais pra pessoa mesmo que conhece ela Tem algumas coisas aqui Ela fala assim, olha, devia ter esses detalhinhos, né? Então, assim, não muito técnica Então, vamos lá! Ó, essa é uma 2011, certo? O cliente trouxe pra gente fazer uma revisão E aí fizemos adaptação da roda livre, certo? Vou explicar um pouquinho do funcionamento do 4x4, tá certo? Então, vamos lá! Ó, então, aqui o funcionamento Ó, é aqui, ó 2WD Que é o 4x2 E o 4x4, né? E esse é o 4x4 reduzido, tá certo? Então, vamos lá! Ó, esse botão aqui Só faz acionar A caixa de transferência, tá galera? Não faz ela ligar a tração Se você virar o botão aqui, ó Certo? Ela não vai ficar 4x4 Isso aqui só deixa a caixa no módulo 4x4 Faz virar o cardãozinho E aqui a caixa de transferência Que faz ficar o 4x4 reduzido Tá certo? Então, esse botão é só pra cobrar a caixa Ou deixá-la 4x2 Ou deixá-la 4x4 Ou deixá-la 4x4 Reduzida, tá bom? Aqui é o ar, né? O funcionamento aqui é o off, né? Aqui é o vento Aqui é o condicionamento O ar condicionado E aqui é a parte de circulação Circula, ele pega o ar aqui de baixo Aí de baixo e circula Então, ela gela mais rápido, tá bom? Então, você aciona um desses 3 posições Aqui não é o ar condicionado Aqui é só o ventilador Aí depois tem as posições aqui Pé, cabeça, né? Para a brisa, tá? Se você quiser que ela fique mais quente Então, você vira o botãozinho do mais quente aqui E você vai regulando a temperatura Aqui é só o ventilador, tá? É mais vento, menos vento Então, vamos lá Aqui é o freio de pé Normal Freio de sessão, né? Você aperta, solta ali Que é o capô Esse botão é diferente, ó Da 2011, tá vendo? Vamos lá no capô O que mais não pode falar? Da roda A Voltando lá no 4x4 Assim que você acionar o botão lá Como essa daqui é uma roda livre adaptável A AVM Então, se acionou lá Tanto faz Ou se aciona aqui primeiro ou se aciona lá Depois que se acionar Um dos dois componentes Você tem que acionar a roda livre Se você acionar aqui primeiro Tá acionado Se você acionar lá Tá acionado Qual que é a diferença? Esse acionamento é da roda livre Do eixo lá Que faz o movimentar o pneu Certo? E aquele botão lá É pra acionamento da caixa Então, a hora que a gente tem o AVM Então a gente coloca no lock Certo? Ela acopla E no fire Ela desacopla Você tem que acoplar os dois lados Tá certo? E desacoplar os dois lados Pra fazer um funcionamento Cuidado com o cardanzinho Aquele cardanzinho pequeno Vê se ele não tá com jogo Ele costuma estragar Uma união Que tem lá na caixa de transferência Que o pessoal tá fazendo adaptação Essa adaptação Não pode rodar em alta velocidade Porque não tem Não tem Aquela junta lá Que evita a vibração Pra caixa de transferência Então você pode quebrar A caixa de transferência Colocada naquele cardan adaptável Tá bom? Então se for usar em alta velocidade Que eu falo 30, 40, 50 por hora Tá? Já é uma alta velocidade Então o cardanzinho Compensa a vibração Pra não estragar a caixa De transferência Se você quiser usar Esse aqui Sem problema Mas assim Esse daqui É pra você subir um barranco Igualzinho esse daqui Tá vendo? É subir um barranco Você sai de uma poça d'água Alguma coisa assim Tá bom? Então não evite de usar Esse cardan Em estrada de terra Né? Num lugarzinho Que tenha necessidade De usar o 4x4 Vamos ver mais algum detalhe Vamos ver o motor Que eu te mostrei Um motor cumes 4 cilindros Né? Acho que eu abri lá dentro Né? Abri Esse é o motor cumes 4 cilindros Colocamos a bucha Ali ó Nossa antivibração É... Aqui dá problema Bastante A pegar ar Inclusive Esse do cliente Foi isolado O radiadorzinho Do ar aqui Do ar não Desculpa O radiador Do óleo diesel Pra resfigerar a placa Então tem um radiadorzinho Aqui de óleo diesel Que passa o óleo diesel Que resfigera a placa Certo? Então Motor 4 cilindros Né? Enfim Deu pra explicar Eu queria mais Mostrar pra vocês A respeito do 4x4 Desse Desse detalhinho Né? 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 Essa aqui tá sem a capa Ainda Que nós fizemos Uma revisão Agora Né? Quem precisar Das peças A gente tem Ali Pronto Entrega Vamos Subir um barranquinho Agora Eu já tentei Subir aqui Né? Ela não subiu Então vamos Então vamos Ligar O lock Certo? Subir até aqui Em cima Aqui Uma chapinha Que se tem essa chapinha Cortar o pneu Faquinha de corredora Quem me conhece Tá achando já aqui Dá pra fazer umas facas Ajeitadas dela Um aço fulido Eu guardo bastante Dessas daqui A gente usa pra colher Vou achar um lugar Pra colocá-la aqui Então vamos lá Ó Então já liguei Deixa eu ver se eu liguei Desse lado aqui O cara aqui Que não releva depois Lá eu liguei E aqui o lock Também Certo? Então ela tá Tá ligada A roda livre Ela faz movimentar O eixo Que é o diferencial dianteiro Uma partida Essa tem que pisar na embreagem Essa não dá partida Então a gente liga o 4x4 4x4 E o 4x4 Reduzido Tem muitas camadas Tem muitas camadas dando problema Nesse Não fala no botão É no módulo Tá? Aí a gente tá colocando As alavancas aqui Manual Porque Porque Tá com muito problema Esse módulo Então Infelizmente A gente tá optando Pela alavanca Pra ficar mais barato E mais rápido Vamos lá 4x4 Vamos ver Vamos ver Aqui Valei pro seu Tá Chegadinho Que não Um monte Bem pesado E ainda Esqueci de puxar E soltar o freio de mão Ai galera Sobe Sobe Sobe